Oi gente, tudo bem? Hoje é... vou falar sábado... domingo eu tô começando outro vlog, que eu gravei um antes, né? Agora eu tô começando outro e eu tô indo na minha mãe, não agora, né? Mas daqui a pouco eu gravei um vídeo antes desse que foi no canal já Arrume-se Comigo para ir na minha mãe, né? Gente, parece que... não sei, parece que... só porque eu não sei da minha mãe, tá vendo... tá fazendo tempo de chuva Ai meu povo, ó, meu look é esse, ó, um vestidinho, parece que é um... não é lã não, gente, já lavei tanto esse vestido e ele não pega um pouquinho O que você quer, amor? O que você quer? Mas esse neném tudo que vê quer, 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 quer... vou dar esse aqui, ó Esse aqui que não abre, né? Eu tenho que arrumar minha cozinha, tenho que pôr roupa pra lavar, gente, ó Então vai chegando no canal aí, deixando like, compartilhando no whatsapp o link desse vídeo, tá meu povo? E pra quem é nova aqui no canal, seja muito bem-vindo nesse canal de vlog Eu já vou logo avisando, gente, é um canal de vlog mesmo, rotina, rotina mesmo Rotina que vocês podem ver em todos os vídeos eu lavando louça, limpando o chão Repetindo, né, mesmas coisas, porque eu faço todo dia a mesma coisa Então, mas é importante que eu venha aqui e falar um oi pra vocês todo dia, né? Entrar na casa de vocês, né? Eu sei que vocês gostam, né? E é isso, gente, eu vou apagar a luz aqui Opa! A Maria vai tomar um banhinho, se arrumar Fala também Vai comigo A gente vai de a pé Gente, ó a bagunça, tá esse quarto, socorro Tá muito bagunça, socorro Minha casa tá precisando de um massinha da Maria jogada no chão, gente Por isso que eu não gosto de massinha, sabe? Eu não gosto, eu só dei pra ela, porque tá fazendo muito tempo que eu tava guardado Dei, mas eu não vou comprar mais, não Mas é isso, gente, vou lá na minha mamãe Minha casa tá uma baguncinha Basis e cutis Mas eu vou arrumar Vocês vão acompanhar aí comigo Vou apagar a luz aqui Do corredor, né? Porque, né, ninguém tá rica, né? Tem que pôr roupa pra lavar, gente Tem que estender roupa Ai, graças a Deus, estamos sozinhos Tomara que continue esse sol, né, gente? Porque O que que você quer, Dona Ana? Eu tô muito brava Você quer banana? Acho que eu vou dar banana pra ela, gente Vou dar banana Porque ela é muito brava Acho que ela tá com fome Eu acho, né? Não sei, pode ser que não Eu vou colocá-la no carrinho Ela não gosta de entrar no carrinho, não, gente Ela acha que vai ficar ali o resto da vida Porque não fica nem Não fica aqui, já que vai chorar Querendo sair Vamos, Ana, passear? Vamos? Uau, vamos? Vamos, Ana, passear? Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri I've been waiting on you for so long And it's killing me to see you there with a broken heart If you knew I've been waiting on you I've been waiting on you Coming like a wrecking ball Guys, I'm already in the middle of the road The wind is moving on all my hair My hair is here She's been waiting on the road Because it's been a long time that I've been waiting on the road I always leave my sister How can I? Jesus amado Maria is here in the car, she's sitting on the fence Tadinha Porque cansa, né, gente? Cansa Ó Tô na frente desse campo aqui, ó Cabelo tá parecendo que passou um... Né? Né, Ana? Vamos lá E é isso, gente Vem empurrando o carrinho com seis E... Tá tremendo aí porque eu enrosquei o tripé aqui Hoje eu tô pro tripé Ai, gente Eu pensei em ir pro outro lado Mas só que o outro lado Tem mais subida A subida é mais... Mais bruta O outro lado da rua A subida do outro lado é mais bruta Eu lembro quando eu vim aqui com a Maria, gente Lá atrás Levinha, né, Maria? Trazer a Maria pra brincar ali Agora Nunca mais trouxe Não pode, né? Nós vim aqui no carrinho de coronavírus A gente vai brincar no porquinho É, né? Não passa a mão no carro, não, Maria O porquinho é muito legal, né? Só que pra quem no porquinho Sendo que eu já tenho um porquinho lá na minha casa Gente, eu falei pra vocês que treinem o meu almoçar Nem sei se eu falei Mas é isso Gente, só como cansa A subida A Maria, Ana, Vitória Quase 40 quilos aqui No carrinho Fora as coisinhas, né? Que eu tô Que eu tô levando Ai, gente Ai, socorro Cansei Jesus Ó, tô aqui, ó Na rua Ali é a capela mortuária, gente Eu vim por aqui Porque, ó Tem essa opção Essa rua E tem outro lado É só com o outro lado, gente A subida é mais assim Nossa, ó Se aqui é a subida assim Lá a subida é de assim Então, gente Deus lhe Cansa demais Já fiz tudo o serviço lá em casa Já dei banho Nas meninas, né? A Maria também sozinha Na Vitória também Eu dei almoço pra Ana Vitória já Agora é umas Quase 11 horas, né? Mas enfim, gente Vou indo Quando chegar Minha mãe Eu gravo mais seis Tô cansada Socorro Não, não Ela tá aqui Gente, eu vou chegar Com o cabelo perigoso Deixa eu guardar aqui Gente, cheguei na minha mãe Ó Falou aí, mãe Pro vídeo Oi A minha mãe tá aqui Calinha já Tudo bem? Olha lá Eu tô com a minha princesa Aqui que é a minha boneca A Maria querendo Fala, Maria Vida da minha filha Vida da minha filha Vida da minha filha Vida da minha filha O papai se enganou Aquele lá não foi o avô que deu O avô comprou É outro armário Entendeu? Maria se enganou Maria tá falando aqui Ela quer o O que você quer, Ana? Ô chão Ô chão Maria, você não põe o pezinho Te vê Por baixo Por baixo Aqui, ó O que é, mãe? Querendo pro chão Querendo pro chão, né? Mãe, tem um tapetinho aqui? Ah, tapete? É, cadê que ele ficava aqui? Eu sei o que é Aquele, seja bem-vindo Não, é um de passar o pé em cima Ah, não tem, não Ué? Eu esqueci na barca Não põe pra... Ah, tá Não tem problema, não Eu queria passar meu pé Eu passo aqui no... É que tá molhadinho, mãe Eu passo aqui no sol, ó Cheguei Que calor O que você quer que eu vá? Não vai no molhado, não, Maria Fala, pavó Converso Fala A Maria quer conversar ali, gente Que eu vá a Maria Mãe tá fazendo almoço Gente, eu falei, né? Que eu vim aqui, né? Minha mãe tá fazendo aqui, ó Gente, que delícia Esse macarrão O arroz O feijão Olha, salada de couve A Maria ama Misericórdia também Tudo gostou, gente Olha que delícia Minha mãe já tirou de novo, gente O armário daqui, ó Ei, mãezinha Olha que lindo Tudo lindo Que bem arrumadinho A Maria não tá com paciência hoje A Maria tá sem paciência, Maria Ai, que gostoso, mãe Ai, que gostoso Ó, gente O céu Que lindo Azul Ó O sol O sol O sol tá bem A Maria tá rita Que deu com o meu pai Qual? É aquele lá, igual esse aqui? Aham É? Ó, as telhas Mãe, essa telha é pra quê, mãe? Essas telhas ali é pra quê? Pra cobrir o negócio dele É... O bambu Ah, tá Tá no felenar no bambu Ah, entendi Viu, vó Por isso que... Mas papai se enganou, Mari Não é esse É aquele pretinho Aquele que coloca o sapato Sabe aquele que a mamãe fala pra você? Por sapato dentro E a Maria quer tá certo Ô, mãe O meu pai Ela tava catando limão lá Ele foi lá Era em casa É Aí depois ele foi catar limão Depois ele falou que foi pegar carne Depois fez não sei o quê Aquele sapato Você tem que pegar minha caridação Ah, por quê? Porque sim Porque fui eu que Que um dia Arrumei aquele sapato Ah, mãe Tá tudo bagunçado de novo? É Ó, os dentinhos da Maria Tá nascendo Que legal Ó lá o dente da Maria Ó a mãe da Maria nascendo É mesmo Que legal, né? Vamos ver Vai ser grande Ou vai ser pequeno, né? Eu acho Vai ser igual o meu Grandão, né? É pequenininho, mais largo É, pequenininho Vai ser igual o meu Aham Vai ser igual o meu Vem, Ana, pra dentro Ela quer sair Vem, Nira Nira A tia tá no Carlos Né, mãe? Tá no Carlos, né? Amandinha Ai, que gostoso, amandinha Aprofei Ai, que lindo Nossa Ó, gente O jogo Ah, é fraquinho a luz, né? É fraquinho a luz Ó o jogo de cama Minha mãe Que lindo É igual aquele Parecido mesmo, mãe É É igualzinho mesmo Que bonito Só muda o jeito A estampa, né? Eu gostei Olha que lindo Nossa, muito lindo Muito chique Eu gostei Lindo, né, Maria? Eu gostei Muito lindo Demais Olha Que lindo Com muito A Maria Olha lá, mãe Ela tá de ponto de cabeça Ó, gente, meu look Ah, a luz é escura Ó, mãe É bem de pé Escura Gente, é maionese Que a minha mãe fez Salada de couve A Maria ama Eu também amo Isso aqui é carne Né, ó O banquete O que é isso? O que será? Como é esse negócio No pate azul É o quê? Ah, é arroz Arrozinho, né? É arroz Ó, arroz aqui Feijão e macarrão Gostosinho Gente, coloquei Essa cadeira aqui Quando a Vitória Eu tenho medo Até ela treinar, né? Ó, isso aqui é um Perigoso Né? Ixi Não quer sair Não quer ficar no colo Ó, açúcar aqui Vamos almoçar O almoçar Deixa eu me tirar Deixa eu me tirar Deixa eu me tirar a tampa Tá quente Tá quente? Hum, que linda Tá bom, né? Tá bom, tá bom Tá mesmo Você vai comer tudo? Não Tá bom Aí Agora vou Colocar aqui na mesa Você vai colocar na mesa Tá quente? Vou comer aqui, né? Gente, tô indo embora Minha mãezinha vai ficar Mãe, vamos com nós Vamos com nós Me dá essa aventura Não, eu vou lavar a louça Vai, mãe Vai com Deus, viu? Deus te abençoe Gente, eu vou ir Minha mãe deu trigo pra mim E ovo que eu pedi pra ela Fazer um bolinho de fubá Meu já acabou Foi embora, meu bolso Ó, Rafa Ó, mãe M-I-L-A-G-R-E M-I-L-A-M-I-L-A-M-I-L-A-G-R-E Milagre Ah, milagre Ah, minha mãe Milagre Falando Ah, fica até aqui Nem tchum Ah Vai lá, mãe Vai lá em casa seis, mãe Tá bom, mãe Ah, não sei Às vezes pode ser Que ela chega dormindo Mãe, só porque eu tô dando risada A Maria jogou Coisa de queijo A Maria jogou Coisa de queijo ali A embalagem cheia ali Ah, mãe Ai, Maria Tem que catar lá Não, beijo Pode deixar ali cá Você acredita? Ah, onde ela foi jogar ali? Menino Ai, Maria, velho Se abençoe, mãe Amém Deus te abençoe também Paz, Deus Amém Vai lá em casa seis, mãe Tá bom, eu vou Ah, Maria Máscara Mãe, eu tô esquecendo, acredita Vem, Maria Não, não, mãe Não tem problema, mamãe Não, tem que pôr máscara, mãe Oi Ó, Maria Não, pai Eu vou ir já Paz, Deus Eu vou lá Quem deu essa máscara pra Maria? A Juliana Ela deu essa aqui Ela deu umas três Bonitinhas pra Maria E deu umas quatro Pra Maria E deu essa aqui pra mim, ó Chique no último Você vê? Ai, que bonitinho Aqui na igreja Estava sobrando pano, né Na igreja lá Daí fizeram E... Deva, né Pra quem precisa Que bonitinho Eu tava precisando mesmo Nossa, tava precisando demais Máscara Vem caro pra você comprar a menina É, né Carinho Os detalhezinhos, ó Da máquina, ó É Minha tia Minha tia já tem uma máscara Igualzinho Igualzinho a minha, né Igualzinho a minha, né Desse aqui Meu Deus Daquilo ali Ah Ah, mas é cansativo Eu mesmo canso, mãe Eu, vixi Quando subo ali Só falta o... É cansativo A goela pra fora Desabençoe, mãe Gente, ó Que bonitos os cavalos A Vitória tá aqui, ó Ela ama ver os bichinhos, gente Comendo coisa de pamonha, hein Pamonha é milho, né A pessoa ralou e trouxe aqui, ó Olha que bonito Já andando tudo isso aqui, ó E aí, Maria Ai Ai, que lindo Eu nunca entendi A gente vai comer tudo isso Que lindos aí, então Eles são grandes, hein, Maria Mói que tudo isso Uma pancada só Muito lindo, né Gostou, Mari Eu só... Olha lá, tá, mano Eu não andei de casal Eu só andei de água Eu só andei de água Eu só andei de água Só de água? Uhum Que legal Vamos, Ana, vamos Vamos, vamos A minha, né Senão ela começa a se estressar Não? Tchau, cavalinho É casal Não é? É casal, não é Gente, essa subida aqui É ruim pra subir Nem dizer ricordo Ela tá mais boa assim Porque choveu, né Mas é ruim porque é subidona Tá vendo? Eu acho que agora Eu vou por cima Não vou pra onde eu vim, não Ai Não é, Mari? Gente, por onde eu vim É muito descida agora Nossa, é muito descida Eu vou pelo postinho de saúde Vou reto daí Não é, Mari? Tá gostando, Mari? Ai, gente Sempre quando eu faço vídeo assim Andando na rua Eu recebo mensagem Rafa Na rua não pode Não precisa andar de máscara Que não tem gente Do seu lado Só onde tem aglomeração Mas, gente Prefiro andar Olha o tanto que nós já andou Tudo que eu vá Nós estamos andando mais um pouco Ai, gente Que gostoso, né? Andar O solzinho tá gostoso Ele tá assim Um sol quente Mas não tá Aqueles exageros Não, Mari? Minha mãezinha ficou lá, gente Chamei ela pra vir comigo Mas ela tinha que lavar louça Ela não pôde vir Eu queria muito que ela vinhesse comigo Ai E aí, gente É Ó Esse dia aí Eu tava De olho numa xícara Na minha mãe Uma coisa mais linda Uma transparente Vou até mostrar aqui pra vocês Ó Essa xícara aqui, ó Pra tomar com nescau Eu tenho uma lá em casa Que ela me deu um tempo atrás Eu já com a minha esposa Tão pra tomar café Pra ela tomar café E ela é linda também De porcelana Né É só que daí Agora eu pedi Essa minha mãe Que vergonha Um dia eu vou dar uma Ela é meio cheio de xícara, gente É muito bom Ela me deu O O Ovo Ovo, não É o ovo que eu pedi Aí ela me deu O trigo e o fubá Que ela falou Se ela fizer bolo de fubá Ela come sozinha Mas é gostoso, gente Muito bom Aí eu já lavei a mão Dona Vitória Antes de pôr no carrinho Porque ela Tudo que ela vê no chão Ela pega, gente Ela passa a mãozinha Ixi, agora eu me subi Isso aqui É fogo, hein Ajuda, amor E aí eu lavei a mão dela Ixi, nossa Aqui tá Vamos, Ana Acho que eu vou por Olha lá Olha lá Agora eu vou Eu só te ajudei Eu vou por cima Gente, olha só o tanto que eu andei Eu e a Maria Vem, Mari Vem É isso, gente Mas daqui a pouco eu volto Vou mostrar pra vocês Gente, tem uma coisa Vou falar pra vocês Opa Eu achei dinheiro na rua Olha a minha princesa Vamos ver o Uau Uau Olha o Uau Achei dois reais no meio da rua, gente Faz tempo que eu não acho dinheiro na rua, hein Menino do céu Um tempão Ela tava andando, né De repente Eu olhei assim de longe Olhei e falei Maria, para um pouquinho Pega ali com a mamãe Sorte que a rua tava limpa, né Gente Sem ninguém, assim E aí Peguei Já passei álcool na mão dela Passei álcool na minha mão também Mas foi engraçado, gente Muito engraçado E aí, Maria Achei dois reais Eu enfiei dentro ali Guarda aí Eu peguei, gente É dinheiro Gente, ó Pipoca que o meu esposo fez cedo Eu cheguei em casa Ovos, trigo e fubá Que a mamãe me deu Ah, posso esquecer do que, Maria? Do que, Maria? Da minha xícara Ai, gente Que xícara A xícara é não A xícara é não Ó Essa aqui que eu tava de zóio, gente Que maravilha, né É bonita Ela é grandona assim, ó Vê que bonita De vidro Ai, fica lindo aqui Com chocolate Mais tarde Acho que vou fazer um bolo de fubá A Maria tava trazendo Um pão de queijo Da minha mãe Só que tava estragado, gente Venceu já esse mês O pão de queijo Mas é isso, ó Deixa aqui Maria, vem aqui Vem lavar a mãozinha Mas é isso, gente Agora vai encerrar o vlog Ó, meu cabelo Só Mais um beijo pra vocês Se com Deus Tira essa roupa Tô suando Né, porque O sol tá quente, né Tá gostosinho Tá quente, né Tá gostoso Mas é isso, gente Beijo Fica com Deus Até o próximo vídeo Tchau Tchau